E o Shopcar agora está na Aste, concessionária Fiat em frente ao Seagesp. De noite eu rondo a cidade a te procurar encontrar uma concessionária Aste. Não gaste antes de vir para a Aste. Domingão, das 9h às 18h, plantão Shopcar. E o Pedrão reservou 10, 10, 10 ofertas sensacionais. Boa noite Pedro, tudo bom? Boa noite, Fila, tudo bem? Legal, são 10 ofertas, você acompanha agora. Portanto, na sua mão, uma caneta e um papel anotando as 10 ofertas. A primeira é o Uno CS, é isso? É o Uno CS 90, Keyla, por apenas 170 milhões. Preço da Aste, hein? Preço da Aste, apenas 170 milhões de cruzeiros. Segunda oferta é um carro maravilhoso. É, o Uno CS Alco 89, 150 milhões. Apenas 150 milhões de cruzeiros. Terceira oferta é um carro para executivo, né Pedro? Exato, Keyla, é um diplomata automático. A gasolina, 90 azul metálico, 290 milhões. 290 milhões. Quarta oferta é um Monza impecável. É, é um Monza SLE, duas portas, a gasolina 89, preço da Aste, 250 milhões. 250 milhões. A quinta oferta, eu acho legal a Pampa. Diga lá. Trata-se de uma Pampa, Keyla, 1.8 L, gasolina 92, só 210, hein? Só 210 milhões de cruzeiros. A sexta oferta trata-se de um Monza também. É, é um Monza SLE 2.0, quatro portas, 89, 260 milhões, Keyla. 260 milhões de cruzeiros. Atenção para a sétima oferta esportiva da linha Fiat Semi-Novo. É, um Uno 1.6 R, a Alco 90, para 225 milhões, Keyla. Lembrando que todo carro da linha Fiat tem uma garantia exclusiva de três meses sem limite de quilometragem. Exato, Keyla. Agora sim, essa oitava oferta é demais, hein? É, é um Monza Classic, a Alco 88, completo, por apenas 250 milhões. 250 milhões de cruzeiros. Agora a Nona vai para a minha avó. Alô, Nona, essa oferta é para você. É um Santana que entra na troca de um Tempra. Exato, Keyla. É um Santana CL, quatro portas, 91, super conservado, para 260 milhões. 260 milhões. Atenção, a décima oferta é muito mais, muito legal. Diga lá, Pedrão. É um prêmio SL, gasolina 91, quatro portas, por apenas 205 milhões, Keyla. 205 milhões de cruzeiros. Quero falar o seguinte, todos os carros usados da marca Fiat tem garantia Ache, é isso? Exato, Keyla. Qual é a garantia? Três meses sem limite de quilometragem. Maravilha, avaliação nesse final de semana? Avaliação aqui na Ache é sempre a mesma, né? Nós pagamos muito bem no seu carro, tanto para você trocar no novo quanto no usado. Traga seu carro, você não vai encontrar a avaliação igual. Sem trocar, você também está comprando, é isso? Eu compro. Se seu carro é Fiat acima de 89, traga que nós pagamos muito bem também. É isso aí. Pedro Paulo, Tadeu, toda a equipe da Ache esperando você neste domingão, das 9 até as 18 horas, ok? Na sequência, eu mostro a linha Fiat especialmente para você. Fiat 93, seu lugar é aqui com Cláudio Baida. Boa noite, Cláudinho. Boa noite, turma. É isso aí. Depois, hoje de manhã, agora qual é o seu recado para amanhã, domingão, das 9 às 18? Diga lá. Meu recado é que o negócio legal é na Ache. Você vai vir aqui, vai trazer o seu carro zero, pousado. Nós vamos fazer qualquer negócio com você. Você vai comprar um carrinho aqui e não vai perder o negócio. Você vai vir aqui e vai sair de carro. No final de contas, vem a logo e ele não tem balela. Anotando o endereço, Avenida Doutor Gastão Medigal, 1087, em frente ao seu agente. Telefone 837-9222. Ache com o plantel Shop Car, domingão, das 9 às 18. Vem!